E aí meus Littles, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que eu estou postando, enfim, deixa teu like aí, já se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta aí qualquer coisa, comenta aqui, você é uma pessoa maravilhosa, eu vou amar. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente, que eu nunca fiz aqui no canal, mas que eu queria recordar uma coisa muito legal, porque recordar é viver, não é mesmo? É mesmo, pelo menos eu acho. Pra quem não sabe, há uns anos atrás eu tinha um outro canal no YouTube e esse canal no YouTube me proporcionava trabalhar como imprensa, então eu fui pra muitos eventos e um deles foi a premiere de Divertidamente, sim, sabe aquele filme Divertidamente, aquela animação maravilhosa? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se você não lembra, eu vou puxar aí na tua memória sobre o que é o filme. O filme Divertidamente conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta uma série de mudanças em sua vida. Pra começar, ela se mudou de Minnesota para São Francisco e o filme se desenrola em toda a confusão que tá rolando dentro da cabeça dessa menina, onde as cinco emoções, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, são responsáveis por processar as informações e armazenar as memórias. Ou seja, tá todo mundo muito louco dentro da cabeça dela, os Divertidamente tão tudo surtado, tá tendo muita mudança e ela tá ficando piradinha. Tadinha dela. Vocês conseguem sentir a semelhança ou notar a referência? Pois é, Divertidamente foi um sucesso, porque o diretor procurou ajuda de psicólogos e neurologistas pra preparar o roteiro desse desenho. Então, assim, ele toca real na tua ferida e ele vai tocar em várias feridinhas aí, meu Deus, o gatilho, o gatilhers. Esse filme é muito bom pra dar um soco na nossa cara, mas também pra fazer a gente enxergar como a gente pode lidar com as nossas emoções e lidar com situações bem difíceis na nossa vida. Pois é, galera, desenhos infantis são tudo. Desenhos infantis na vida de um adulto são necessários pra caramba. Pois bem, na premiere deste filme eu pude conhecer a Katsusha Kanoro, que é uma das dubladoras e ela faz a voz da personagem Tristeza. E quando eu fui nesse evento e eu bati esse papo com ela, ela falou coisas que pra mim fizeram toda a diferença, porque eu era muito novinha, eu tava na faculdade, eu tava vivendo altas emoções, fez muito sentido pra mim tudo aquilo que ela disse. Então, nada mais justo do que eu passar a palavra aqui no canal. Então esse vídeo aqui vai ser uma collab indireta, um papo trocado indiretamente com a Katsusha Kanoro, que me presenteou com suas sábias palavras naquele evento tão maravilhoso. E a gente tá passando por um momento extremamente difícil, em que muitas pessoas estão com ansiedade e a flor da pele por estar em isolamento. E é difícil você estar em isolamento, em confinamento desse jeito e tá surtando, porque a gente quer controlar o futuro. A ansiedade é sobre isso, sobre controlar o futuro. Nós somos controladores. E quando a gente fica em confinamento sem saber o que pode acontecer, quando vai terminar isso, o que que tá acontecendo com o mundo, a gente começa a surtar. E é por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui pro canal, porque a gente tem que aprender, ou pelo menos administrar um pouquinho, esses issis e esses sentimentos, que os nossos divertidamente estão tudo maluco. Principalmente adolescentes que estão começando a fazer adulto agora e estão pensando, e agora? O que que eu vou fazer? Como que vai ser o meu futuro? Eu ia começar ali agora e praticamente eu perdi um bom tempo da minha vida e eu não sei quanto tempo mais eu vou perder. Eu vou perder metade de um ano? Eu não vou entrar na faculdade? O que que vai acontecer? Essa saída, essa transição da infância pra adolescência, eu acho que é a fase, uma das fases mais difíceis. Também depois, com os 20 anos, também vira uma fase horrível, porque daí você tem que entender que você realmente já não é mais adolescente, que você precisa fazer alguma coisa da vida, e o que que você vai fazer, e que você quer fazer alguma coisa que você goste, mas que ao mesmo tempo você precisa ganhar dinheiro. Então, enfim. E esse sentimento, ele é bem natural pra quem já tá pra se formar e não sabe o que fazer da vida, e às vezes fica se cobrando demais porque acha que não vai conquistar aquilo que quer e que nunca mais vai ter essa oportunidade. Sabe, às vezes você não conquistar algo de imediato não quer dizer que você não vai conquistar, porque a gente tem que considerar todos os outros fatores e as outras questões que vêm na vida. Porque a gente sabe que apenas correr atrás não é suficiente, muitas vezes só o esforço não conta. Às vezes a gente precisa de oportunidade, então seja mais bonzinho consigo mesmo. E não se cobre tanto, porque às vezes não depende só de você, entende? Mas isso não quer dizer que você não vai conquistar o que você deseja, e também não quer dizer que você tem que desistir, né? E aí a gente entra em outra questão aqui, e quando a gente tá com todos os sentimentos à flor da pele, e a gente tá se sentindo muito triste, a gente se sente mal por estar mal, e aí você fica mais mal. Esse filme, ele traz uma mensagem muito boa também, que é sobre a tristeza. A gente tem que aprender a aceitar. O que a gente pode mudar, a gente luta. O que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. E tem que se resignar, né? Eu procuro não colocar muito peso na tristeza, porque senão você pode entrar num buraco e... Então eu, em primeiro lugar, procuro ser grata pelas coisas que eu tenho, por ter uma saúde perfeita, né? Porque minha família junto comigo, as coisas que eu tenho, são importantes pra mim. Por que você não... Não colocar o peso ali na tristeza. Sentir, aceitar, chorar, porque eu choro muito. Às vezes a tristeza é necessária, então não se sinta mal por estar triste. Assim como se cobrar demais, por mais que você se cobrar demais seja algo que, em extremo, seja muito difícil, às vezes a tristeza é necessária. Porque a tristeza vai fazer com que a gente lide com algumas situações da nossa vida. Sabe aquela situação difícil que a gente tá se passando e você tá triste no momento, mas você consegue lidar com ela e superar ela? Aquela situação foi necessária pra você aprender algo e a tristeza, esse sentimento também foi necessário pra você poder passar por essa fase, entende? Eu me orgulho porque eu acho que eu sou uma pessoa muito ética, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa que não tem inimigos, sabe? Eu não tenho... É alguns sentimentos como inveja, eu não alimento nada disso, competição. Então, isso tudo são os frutos das tristezas que eu carreguei em minha vida, que foram muitas, assim. Foram muitas mesmo. E isso foi o que me ajudou a crescer. Eu não tenho um sentimento que eu pudesse falar olha, esse sentimento tá sempre no comando. Não. Eu acho que eu consegui... Eu consigo... Pelo menos eu tento ter um equilíbrio desses sentimentos. E aí quando você coloca o nome, você fala sobre aquilo, aqui qualquer problema que você fale sobre ele fica menor. A carga fica mais leve. E por que eu tô falando isso tudo? Por que eu voltei atrás de um desenho que foi lançado anos atrás? Porque esse desenho, ele é muito legal e ele traz uma sabedoria dentro dele que é muito necessária pros tempos atuais e sempre foi, na verdade. E é por isso que eu gosto de reassistir desenhos antigos e que eu gostava. Esse não é tão antigo, mas enfim. Assistir desenhos, assim, atemporais. Porque quando a gente assistiu, a gente recebeu uma mensagem que fazia sentido pra aquele momento. Agora é outro momento, a gente tá passando por outra coisa. Então, meu conselho é reassistir esse filme porque talvez ele tenha novas coisas pra trazer pra você. Por isso que assistir desenhos antigos é tudo de bom. porque talvez eles tragam novos pensamentos, novas perspectivas e tem algo novo pra te dizer. E é isso, meus bacanudos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e beijitos pra todo mundo junto nessa. Manda mensagem se vocês precisarem. Falou!